Fala galerinha do Youtube, beleza? Opa! O que eu estou fazendo aqui no canal do Ricardo, né? Pode ver que lá no meu canal o Ricardo também está em uma abertura de vídeo, tá? É uma parceria que a gente tem no Youtube, uma parceria com novos amigos, tá? Amigos que eu já conheço há algum tempo, há um bom tempo já, a gente tem contato em redes sociais. Alguns amigos que a gente está conhecendo agora, que estamos chegando junto agora, e estamos firmando essa parceria aí para trazer conteúdo de valores, conteúdo de dúvidas, tá? Que vocês talvez tenham dúvidas de algumas coisas. Então a gente está firmando essa parceria, ok? Cada um com o seu assunto, cada um com a sua ideia, cada um com o seu conteúdo, conteúdo de peso, conteúdo de valor, ok galerinha? Um grande abraço a todos os amigos aqui do canal do Ricardo, aos amigos dos outros canais também, muito obrigado, seja bem-vindo. Já se inscreva nos canais, se inscreva aí, vambora galera, vamos mudar o negócio aí, ok? Valeu, muito obrigado. Fala galera, vocês viram aqui o início desse vídeo um pouco diferente, quem apareceu aí no início do vídeo foi o Jarduli, né? Novo parceiro aqui do canal, dentre muitos outros aí que eu tenho aqui nesse vídeo a agradecer, né? Márcio Vasconcelos, Zéder Gasparini, Jarduli, Giovanni Moro aí, né? O Pablo também lá da Trator Mac lá, né? O cara é só parceria de qualidade aí, muitos vídeos aí que tem nos canais deles que vão estar na descrição aqui e também na página inicial do canal lá. Agradecer as parcerias aí, essas novas amizades que a gente está fazendo aqui no YouTube para trazer mais informação de qualidade para vocês. E outro agradecimento muito especial que eu tenho para fazer é para todos os inscritos aqui do canal. Hoje batemos uma marca, né? Que para mim tem um significado enorme, né? Porque eu faço o conteúdo aqui dos tratores, das máquinas para vocês no YouTube e vocês estão me dando esse feedback aí muito importante, muito excelente aí. Já somos mil inscritos aí no canal, né? É sim do fundo do coração, é muito gratificante saber que nós atingimos essa marca e eu vou estar sempre tentando produzir para vocês que me acompanham e para toda a comunidade do agronegócio o melhor conteúdo aí que eu puder para vocês, né? Com as melhores informações, a melhor edição do jeito mais didático possível para vocês aí, para passar para vocês, né? Trazendo as melhores dicas e também os melhores vídeos que eu puder fazer sobre o dia a dia no meu campo aí, nas minhas atividades. Então, esse é um agradecimento especialmente aos inscritos. Muito obrigado por nós atingirmos essa marca e já vai deixando o dedo no like aí em todos os vídeos. Nunca esquece, você é o que move esse canal. Então, deixa o dedo no like para não perder as notificações dos vídeos que a gente faz aqui no canal. Agora, eu tenho uma surpresinha interessante para vocês que são inscritos aqui no canal. Na descrição desse vídeo vai ter o link do sorteio que está rolando na nossa página do Facebook. Clica nesse link e participa. É muito simples, tem que curtir uma foto, ser inscrito aqui no canal e marcar dois amigos lá na publicação no Facebook e curtir aquela publicação. O que vai concorrer nesse sorteio, né? Vai concorrer uma miniatura da S680 da João Dia, né? Muito bonita miniatura. Vai concorrer a chapéu, né? São três chapéus. Tem dois da New Holland, um da Jacto lá, né? Bloco de anotação. Tem um canivetezinho da Semiatra para te fazer o aferimento na parte da semeadura aí, né? Porque era a semeadura. Que ele conta com uma régua no canivete. Um canivete de plástico, né? Que ele conta com uma régua. E aí, tu pode saber a distância, a profundidade com que está a semente. E aí, tu usa ele para funçar na própria terra lá, né? Tem bloco de anotação e caneta. Isso tudo para vocês. Então, tu que é inscrito no canal ou tu está chegando agora, já se inscreve aí. Pega esse link que está na descrição aqui. Vai lá para o Facebook e participa dessa promoção. É um presente nosso para vocês aí do canal Agromecanizado. Então, esse vídeo aqui é específico para dar um agradecimento para os parceiros aí que estão dando muita força para o nosso canal. E principalmente para os inscritos que batemos essa marca aí dos mil inscritos hoje no YouTube. E deixar o meu imenso obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui, ok? Então, é isso. Espero que tenham curtido essa surpresinha para vocês, esse sorteio que a gente está fazendo para vocês aí, né? E não deixem de acompanhar nossos vídeos, que está por sair muita dica de qualidade aqui no canal. E muita coisa pode ser polêmica aí, mas que pode abrir o teu olho para o mundo das máquinas agrícolas aí. Até o próximo vídeo e não se esquece de deixar o teu joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.